Bolsonaro depõe a Polícia Federal e nega ter interferido na corporação. Presidente foi ouvido na noite de quarta-feira, 3 de novembro, no Palácio do Planalto. Assista agora em Últimas Notícias. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, prestou depoimento à Polícia Federal na noite de quarta-feira, 3 de novembro, no Palácio do Planalto, no âmbito do inquérito, que apura uma suposta interferência na corporação. Bolsonaro voltou a negar ter interferido na PF e disse que a troca de comando foi motivada por uma falta de interlocução com o então diretor, Maurício Valeixo. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. No depoimento, o presidente disse que nunca teve como intenção, com alteração da direção-geral, obter informações privilegiadas de investigações vigilosas ou de interferir no trabalho de polícia judiciária ou obtenção diretamente de relatórios produzidos pela Polícia Federal. Segundo o depoimento, Bolsonaro confirmou que, em meados de 2019, solicitou ao ex-ministro Sergiu Moro a troca do diretor-geral da Polícia Federal Valeixo, em razão da falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor da Polícia Federal. Que não havia qualquer insatisfação ou falta de confiança com o trabalho realizado pelo DPF Valeixo, apenas uma falta de interlocução. Bolsonaro ainda afirmou ter conhecido Alexandre Ramagem, indicado para substituir o então diretor, na campanha presidencial de 2018, e que decidiu indicá-lo em razão da sua competência e confiança construída ao longo do trabalho de segurança pessoal. Leia a íntegra do depoimento. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí